Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje nós vamos falar de um assunto polêmico e em discussão no governo Bolsonaro. Será que as faculdades de humanas dão menos retorno que as demais? Tá interessado? Acompanhe com a gente. O presidente Jair Bolsonaro disse que pretende descentralizar os recursos de cursos como filosofia e sociologia para outros cursos e priorizar aqueles de retorno imediato, como veterinária, medicina ou engenharia. Como é que eu leio o nome do cara aqui? Abraham? Ah, sei lá. Na ocasião, o ministro da Educação, Abraham, também disse e citou o exemplo do Japão que está reduzindo os investimentos em faculdades de humanas e cursos como filosofia e sociologia para investir e aplicar os recursos em outros cursos, como medicina, veterinária e engenharia. No entanto, a pergunta que eu lhes faço é a seguinte. Será que, de fato, os cursos de humanas dão menos retorno? O que os dados nos mostram? Conforme as estatísticas da Educação Superior do INEP, em 2017, no Brasil, nós possuíamos cerca de 8,3 milhões de alunos matriculados no ensino superior. No entanto, se considerarmos apenas os alunos matriculados nos cursos de filosofia e sociologia, eles representam cerca de 0,12% do total de alunos matriculados no ensino superior. Ou seja, fica fazendo um estardalhaço do c**** pra nada. Por outro lado, se nós considerarmos os cursos dentro das grandes áreas de humanas, ou seja, áreas de humanas e ciências sociais aplicadas, cerca de 39% dos alunos no Brasil estão matriculados nessas áreas. Portanto, qual é o primeiro comentário que eu quero fazer aqui? Quando nós falamos dos cursos de filosofia e sociologia, aparentemente nós estamos falando de uma balbúrdia, palavra inclusive do nosso ministro Abraham, quando na realidade são cursos que representam 0,12% do total de alunos matriculados no ensino superior do Brasil. O que nós temos observado é que alguns políticos tendem a estimular ou a encorajar que os estudantes cursem cursos de graduação em que há um valor percebido de retorno e remuneração maior. A ideia é que ao escolherem programas ou cursos de graduação que tenham um retorno ou até mesmo um retorno imediato maior, eles estarão contribuindo para aumentar o retorno do investimento público na educação. Embora as discussões sobre políticas educacionais tendam a se concentrar em relação à remuneração percebida daquela atividade no mercado de trabalho, ou seja, sobre os ganhos futuros, na prática o que nós devemos avaliar são os custos envolvidos em cada faculdade, em cada graduação, e os retornos no mercado de trabalho em relação à remuneração destes profissionais. Portanto, aferir o ROE, o retorno do investimento do nosso recurso aplicado na educação, é necessário medir tanto os custos de cada curso, vamos simplificar aqui, o custo em hora-aula ou crédito por disciplina, comparativamente ao retorno no mercado de trabalho daquela profissão. Desta forma, as políticas educacionais que visem maximizar a eficácia do gasto público na educação devem considerar o ROE, o retorno do investimento, ou seja, analisar os custos e os benefícios. Muitas vezes, nós negligenciamos nas nossas discussões os custos envolvidos em cada curso de graduação ou de especialização. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, o custo de um curso de medicina para a universidade é muito maior do que um curso de pedagogia, ou seja, quando nós compararmos o custo para a universidade do crédito oferecido numa universidade para a medicina, este valor de custo é muito diferente de outros. Desta forma, nós temos que o custo por hora-aula ou por crédito, ele é muito diferente entre os diversos cursos oferecidos por uma universidade. Além disso, a remuneração no mercado de trabalho para os profissionais de diferentes áreas também é muito diferente. Algumas áreas do conhecimento, bem como alguns cursos de graduação, podem levar a elevados retornos no mercado de trabalho. No entanto, alguns destes cursos têm um elevado custo em termos de oferecimento de disciplinas, tais como envolvem custos com laboratórios, experimentos, dentre outros custos. Portanto, o retorno para cada real investido acaba sendo menor do que aquilo que efetivamente achamos. Por outro lado, alguns cursos, tais como filosofia e sociologia, mesmo que apresentem uma menor remuneração no mercado de trabalho, eles também são cursos com menor investimento ou menor custo por hora-aula. E, na realidade, podem apresentar um retorno equivalente aos das demais. ou seja, embora os engenheiros possam ganhar muito mais do que os filósofos ou sociólogos, provavelmente o curso de filosofia e sociologia tem um custo baixíssimo para ser oferecido. Um estudo publicado pelo Departamento Nacional de Pesquisas Econômicas dos Estados Unidos, cujo link aparecerá na descrição desse vídeo, e utilizando dados da Flórida, mostra que o investimento num curso de filosofia pode ter um retorno tão bom ou similar quanto o investimento num curso de engenharia, medicina ou veterinária. Os autores deste estudo mostraram que há uma correlação de 0,52 entre os custos de hora-aula, ou do valor investido na graduação, versus a remuneração daquele profissional no mercado de trabalho. As especializações ou cursos de graduação na área de saúde e engenharia apresentaram retornos semelhantes ao das demais áreas, tais como humanas ou biológicas. Um dado que aparece no estudo e que puxa a sardinha para o meu lado, os cursos que mais se valorizaram em termos de retorno comparativamente àquilo que foi investido foram os cursos na área de negócios e ciência da computação. Os autores deste estudo concluíram que o custo, o investimento de uma graduação na Flórida é de praticamente 40 mil dólares e o desvio padrão deste custo é de cerca de 7 mil dólares por estudante por ano. O elevado desvio padrão deste estudo mostra que o custo de cada graduação é muito diferente. Vamos observar este gráfico que está aparecendo para vocês. Note que o custo de oferecimento de uma graduação, por exemplo, nas áreas de engenharia é mais de 500 dólares por hora, ao passo que o custo de hora-aula de um curso na área de ciências sociais é de praticamente 220 dólares. Bom, se vocês olharem e observarem este gráfico apresentado nos estudos dos autores que mencionei neste vídeo, nós vamos observar que o curso de filosofia apresenta um retorno praticamente similar ao retorno de um investimento num curso de engenharia. Especificamente em uma alocação maximizadora de utilidade, o real gasto em qualquer área de estudo, ou na realidade, o real marginal gasto em qualquer área de estudo, deve ter o mesmo valor independentemente do curso ou da área de conhecimento. Ou seja, para cada real a mais que você coloca no curso de medicina, não significa que ele tenha um valor maior do que um real a mais que você botar no curso de filosofia. Além disso, mesmo que haja uma diferença em termos de remuneração ou de retorno para cada real investido, as externalidades, ou seja, os recursos ou os efeitos que não podem ser tangibilizados, podem superar os recursos monetários que foram investidos. Ou seja, as recompensas financeiras não são e não devem ser a única métrica de valorizar o retorno de um curso ou de uma área de conhecimento. Além disso, a educação em geral e o ensino superior em particular não devem trazer um retorno imediato, ele é um investimento com ênfase nas futuras gerações. As economias modernas, assim como estamos discutindo neste canal, não requerem apenas profissionais estritamente técnicos, mas cidadãos com uma ampla capacidade crítica e intelectual. Além disso, em uma sociedade democrática, os políticos não devem decidir se uma ciência ou área do conhecimento é boa ou ruim. As ciências sociais, bem como as áreas de humanas, não são um luxo. Portanto, se nós formos reduzir o investimento nos cursos das áreas de humanas, é importante comentar que o que nós teremos é a limitação da compreensão da nossa sociedade e da nossa capacidade crítica enquanto sociedade, limitada e restrita a uma pequena parcela da população, que poderá pagar para fazer esses cursos em universidades particulares. Enfim, pessoal, a inteligência coletiva, além de ser um valor econômico, ela também é um valor democrático. Eu sugiro que, se você ficou interessado no assunto, que leia o estudo no qual me baseei para fazer esse vídeo. Você vai perceber que fazer uma análise meramente olhando para a remuneração ou os retornos no mercado de trabalho pode ser uma péssima ideia. Isso é tudo, pessoal. Se você está interessado ou quer saber mais sobre economia, se inscreva e acompanhe o nosso canal no YouTube. Valeu! Tchau! 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 Tchau!